Você pediu e eu trouxe a Antecipa Black Kaboom. Agora você vai ficar por dentro do site oficial da Kaboom. Você ganha até 80% de desconto em produtos selecionados, oportunidades de PCs Gamer com até 60% de desconto, cupons exclusivos, lembre de ativar o cupom, e itens com frete grátis na Kaboom em produtos selecionados. Para ativar, clique no link da descrição do vídeo e adicione no carrinho seu produto selecionado para garantir o seu desconto. Aproveite porque é por tempo limitado. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma